Música Pessoal do primeiro ano, oiê! Professor Bruno aqui. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente estava estudando. Então, nós tínhamos estudado o que é filosofia, nós conhecemos Sócrates, a gente viu as coisas do método socrático, as coisas do julgamento de Sócrates. Agora a gente vai ver um troço um pouco mais técnico no que diz respeito à filosofia. Eu disse pra vocês que filosofia não tem um objeto específico de estudo, mas ela se organiza e se subdivide em campos, em áreas. Então, eu quero mostrar pra vocês quais são as áreas de especialização dentro da filosofia, quais são os campos de estudo dentro da filosofia. Então, me acompanhem aqui, por favor. Vejam só. Como nós sabemos, a filosofia não tem um objeto específico de estudo. Então, dentro da filosofia, você pode estudar o que você quiser. Tudo aquilo que é digno de ser perguntado e tudo aquilo que é digno de ser perguntado é objeto da filosofia. Mas, assim, a filosofia vai se desenvolver em campos diferentes, vão ter áreas dentro da filosofia que vão ser basicamente delimitadas pelo assunto que está sendo investigado. Ou seja, a filosofia que vai investigar questões, por exemplo, do comportamento humano, vai ter um nome. A filosofia que vai investigar questões a respeito de lógica vai ter um nome. As questões filosóficas acerca do modo como as pessoas se organizam vão ter um outro nome. Então, a gente vai conhecer aqui quais são esses nomes técnicos dessas áreas, desses campos de filosofia que vocês vão estudar ao longo da formação filosófica de vocês. O primeiro, assim, até historicamente falando assim, o primeiro, o começo da história disso, pelo menos em se tratando de Ocidente, é lá na Grécia Antiga, é o que nós chamamos de ontologia. A ontologia, gente, é uma área da filosofia dedicada à investigação da questão do ser. Basicamente, os filósofos querem descobrir por que as coisas são, como são, de onde elas vieram, para onde elas vão. E eles deram o nome de ontologia para essa ciência que pergunta e que investiga qual é o ser das coisas. A curiosidade, para quem gosta da língua grega, a palavra ontós vem do grego, uma formulação grega que eles chamam de toon. Toon, em grego, quer dizer o ser. Então, eles pegam essa expressão toon e, a partir dela, formam a expressão ontós e juntam com o finalzinho ali, logia, que vem do grego logos, que quer dizer estudo, discurso, ciência, e formam a expressão ontologia. Também lá no mundo grego, os filósofos vão perceber a necessidade de descobrir métodos e de avaliar modos para a gente ter certeza de que o que a gente está falando é correto ou não. A gente quer avaliar, por exemplo, se o nosso discurso está fazendo sentido dentro dele mesmo ou não. E essa ferramenta, essa técnica que vai ser desenvolvida na filosofia para investigar a validade ou não do nosso discurso é o que nós chamamos de lógica. A lógica vai ser uma área muito, muito importante em todas as áreas de conhecimento da filosofia. Tão importante quanto a ontologia, porque se vocês pararem para pensar, o pressuposto de qualquer investigação científica é você admitir que isso que você está investigando é alguma coisa. Jamais seria possível fazer biologia se a gente não achasse, se a gente não desconfiasse que vida é alguma coisa, por exemplo. Ou seja, a ontologia está na base de qualquer ciência que a gente conhece. E a lógica também, de que adianta fazer ciência se eu não tenho como averiguar e confirmar que o que eu estou dizendo é verdadeiro ou não. Vão ter também outras áreas da filosofia. Uma delas vai dizer respeito, ela vai perguntar sobre o nosso comportamento. O que é o agir humano? O que deve orientar o agir humano? No que será que consiste a felicidade? Será que felicidade é prazer? Será que felicidade é a busca pelo conhecimento? A gente vai chamar aqui de ética aquela área da filosofia que vai investigar quais são os fundamentos da ação humana. que vai tentar buscar a justificativa para as ações humanas. Que vai tentar estabelecer quais são os fundamentos que permitem a gente avaliar se uma ação é correta ou não. Ou seja, elas vão oferecer pra gente critérios pra gente pensar sobre a correção ou não das nossas ações. Em ética é muito comum a gente fazer uma avaliação sobre dilemas e tentar pensar quando uma ação é ética, válida, moral, correta e quando uma ação não é. Junto da ética, praticamente irmã da ética que a gente fala em filosofia antiga, mas totalmente separada, se a gente for falar em filosofia moderna, isso que vocês vão aprender lá no segundo e no terceiro ano, tem a filosofia política. Basicamente, todos os filósofos têm uma preocupação muito grande com a forma como nós, seres humanos, nos organizamos. A filosofia política vai tentar investigar justamente isso. Quais são as formas de organização do ser humano? Quais são os modos a partir do qual nós nos organizamos como povo? Ou, mais radicalmente ainda, o que é povo? Todas essas perguntas que dizem respeito ao viver humano em comunidade dizem respeito à filosofia política. E é, diga-se de passagem, a parte mais gostosa da filosofia na opinião deste professor que vos fala. Temos ainda mais áreas da filosofia. Eu vou mostrar aqui para vocês apenas seis áreas da filosofia. Se eu fosse para mostrar todas, a gente ia passar o mês inteiro aqui. Eu não estou brincando. Próxima área da filosofia que a gente vai ver é a epistemologia. Só para vocês entenderem o que é essa palavra, epistemologia é formada pela junção de duas palavrinhas. A gente tem episteme. Episteme em grego a gente pode traduzir conhecimento. E logia vem do logos, estudo, discurso e etc. Epistemologia é aquela área da filosofia que vai tentar investigar o que é conhecimento. Ora, bolas, o que é o conhecimento? Como é que eu diferencio um conhecimento de uma opinião? Quando é que eu posso afirmar que eu conheço uma coisa de fato, ao invés de, por exemplo, eu só achar que conheço? A filosofia, ao longo da história, sempre tentou diferenciar o que é conhecimento de verdade e o que não é conhecimento. Então, parem para pensar como que seria possível fazer ciência se não fosse possível diferenciar na lata o que é conhecimento verdadeiro e o que não é conhecimento verdadeiro. Então, olhem como a epistemologia é muito importante para todas as ciências que existem. Essa é mais uma área de conhecimento. Agora a gente vai ver uma última área de conhecimento. que é o que nós chamamos aqui de estética. A palavra estética, gente, vem do grego aístesis, que quer dizer sensação. Ela vai nascer como objeto de investigação filosófica lá na modernidade. E as pessoas vão basicamente estar perguntando sobre a nossa experiência sensível. Elas vão querer saber o que é a beleza. Então, a estética aqui, ela vai enveredar por um caminho de discussão das artes, da experiência da beleza. Ela vai se tornar, digamos assim, sinônimo daquilo que a gente pode chamar de filosofia da arte. Ou seja, uma tentativa de investigar o que é o fenômeno artístico. E como que o fenômeno artístico faz com que a gente tenha a experiência daquilo que a gente chama de beleza. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo na tela, é só uma apresentação bem rápida do que seriam as principais áreas da filosofia. Mas a gente deixou de falar, por exemplo, de campos muito importantes da filosofia, por exemplo, a filosofia da linguagem. A gente poderia falar aqui, por exemplo, da filosofia da mente. Daria para falar de vários campos diferentes de pesquisa filosófica. A gente só não vai falar todos porque literalmente não dá. O importante é sempre a gente lembrar. Cada um, cada uma dessas seis áreas aqui, todas elas são filosofia, todas elas são importantes, e todas elas acontecem ao mesmo tempo. Então, um cara que estuda epistemologia, ele está ao mesmo tempo fazendo filosofia política, estética, ética, lógica, ontologia, e todas as outras áreas. Lembrem-se, filosofia é uma coisa de conjunto. Ela é totalizante. No sentido de que ela vê uma coisa desde o todo, e não por uma parte. Pessoal, essas foram as principais áreas, os principais campos dentro da filosofia. À medida que vocês forem se aprofundar no seu estudo em filosofia, vocês vão começar a estudar bem de perto elas. Aqui no primeiro ano, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente fica todo em introdução em filosofia. No segundo trimestre, a gente vai chegar a estudar um pouco de filosofia da arte e lógica. E no terceiro trimestre, a gente continua a estudar lógica, e a gente também estuda um pouco de epistemologia, quando a gente for ver a questão da consciência. É isso. Eu quero deixar um abraço para vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês. assistam essa videoaula. Tirem as dúvidas comigo. Beijos para vocês. Eu amo vocês. Tchau.